Meu Deus Tem mais algo pra cá? Tem mais coisa pra cá ainda Uma parte aqui Não dá pra abrir E aqui, aqui vai Vamos ver A procura de um baú Aqui Eu assisti a meu tio jogando Achei o que que era Achei o baú Pass number memo Eu achamos algo aqui Infelizmente Eu vou ter que fazer isso Usar uma E pegar O que faz isso daqui Ah, dá pra combinar tudo Aí sim, garoto I can't enter the pass number Como assim? E o file que eu peguei? Quatro dígitos Ok Ok Legal, né? Legal, né? Será que é um leaker? É 11,25 É 11,25 A impressão minha Nossa É 11,25 Nunca Só que eu não vou entrar ali ainda Não sou louco Eu vou pegar os itens Que tem que pegar aqui antes Depois eu penso no leaker ali Não é leaker, né? É o hunter Ah, não Você tá de brincadeira Mano, eu precisava daquela porta ali, velho Será que tem alguma coisa ali Eu perdi? Nossa, ele vomita Ele tomou um tiro de arco De arco Uma flechada e não Nem reagiu Nem impacto teve nele E o bicho quase vomitou em mim ainda Só pra ajudar Agora fica esse barulho na minha cabeça Até achar o card kick Card kick O que? Golbo powder Powder não é pólvora? Hum, entendi Esse daqui é explosivo, né? Bom, até eu achar o card kick Não vai adiantar nada Ficar por aqui Então O que a gente pega? A gente vai lá pro outro lado Lá agora Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eu peguei tudo Acho que sim Logo, logo a gente volta aqui Então O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar e pegar as flechinhas aqui Hum, já sei o que eu vou ter que fazer Vou combinar essas aqui Pronto Agora a gente consegue pegar Nossa, eu tenho Quase 200 flechas Meu Deus do céu Torrar essas flechas aqui Acabar com essas flechas Opa Só o primeiro Demorou pra cair, hein, filho? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora eu entendi Por que eu tenho tanta flecha Demora pra caramba Pra galera cair Bora entender Por que eu tenho tanta flecha Putz, se encaixou aqui Ô, Vianos Logo E essa porcaria não acerta Morreu E o quente aqui Bom, tem mais uma hora aqui Posso entrar aqui? Posso Tem guarda itens Tem muito item aqui comigo Tem mais munição aqui Mas eu não posso pegar Ah, tem que entrar com a ID aqui Ok Vamos lá, né Continuar Ah, tá Morcego também aqui Até isso, velho Legal, não posso usar Nossa Tem uma caixa aqui Meu Deus, velho Tem muito item aqui Que eu não posso pegar Será que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro O coisa lá O... A munição Recarrega a minha Minha Beireta Daí eu entro aqui E pego aquela mala Ali Pronto Pronto Vamos ver Pra que serve aquela maleta Nossa, cara Tem muito item Que eu deixei pra trás ainda É muita coisa Muita coisa Agora vamos pesquisar O que é isso daqui Checar É legal Não tem o lockpick Então Agora eu fui com uma maleta aqui Eu não posso fazer nada Ah, beleza Vamos lá Vamos dar uma olhada O que tem aqui pra cima Então Trancada Opa, aqui abre Por zumbi Comum Eu já pego E já saco A outra Sabe quem sou Esse? Ah Tranquilidade Nota da secretária Vamos guardar os itens Primeiro Não tem por que Andar com tudo isso Posso guardar Esse aqui também Infelizmente Eu vou guardar A metralhadora Infelizmente Não Infelizmente Vamos procurar Mais algumas Coisas por aqui Opa Tem algo aqui Opa Tem algo aqui O cartão que eu precisava Mais uma ervinha É impressão minha Ou essas armas Entram aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que as armas Que eu estou É aqui que Coloca, né Mas eu não vou colocar ainda Não sou louco O máximo que eu posso fazer É guardar Isso daqui Guardar isso daqui Acho que não é, né Não é É o que eu vou fazer Eu vou pegar o arco Flecha Vou deixar só os explosivos Comigo Vou guardar Tudo isso daqui Guardar isso daqui Também E tem mais Coisas pra pegar Eu nem vou salvar ainda Vamos dar uma procurada aqui Não tem nada Não tem nada aqui Vamos usar o cartão, né Tem muito local Que eu não chequei ainda Então Vamos ver se o cartão Serve aqui Serve aqui Beleza A gente volta lá Também depois Ah não Aqui eu vou precisar do ID, né É Por enquanto Vou deixar essa erva Vou deixar isso aqui Vou dar uma olhadinha Lá embaixo O que que tem Estou curioso Pra o que que tem lá embaixo Hum Munição Bom Mapa do palácio Nossa Mais flechas Hum Já sabemos Pra que serve Aquele objeto Lá em cima Como a gente já vai usar ele Vai pegar tudo aqui Vamos usar lá Depois a gente tem que voltar ainda Usar o card key Lá no Nos locais específicos Ué Aqui Where's hollow Octagonal hollow É Acho que estou usando No lugar errado Só acho Aqui não Bom O que que eu vou fazer agora Eu vou guardar os itens Que eu consegui E aí a gente vai ter que voltar lá Onde dá pra usar o cartão É mais simples Do que ficar Andando com essa Montoeira de itens E eu já esqueci a senha lá Que tava naquela sala Lá Então De qualquer forma Eu vou ter que enfrentar O leaker Mano Por que que eu tô falando Leaker É hunter Como eu vou pra lá Então eu vou salvar É bom também É bom também Pera que eu não sei se eu vou usar isso daqui Mas eu vou guardar munição Isso aqui eu guardo também Calma aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha Do outro lado Se tem alguma coisa Não É Deixa eu salvar aqui também Aproveitar e salvar Já viu Não sei o que me espera lá Então É bem difícil eu morrer Em Resident Evil Eu acho que O Resident Evil Que eu mais morri Eu acho que foi o 1 O remake Pra não saber nada Nada lá Do jogo Eu morri há bastante Passar o cartão Da Umbrella lá Vamos lá O problema Dessa metalhadora aqui Que usa Dois slots Isso Quebra as pedras Guardei Guardei Sabe o que eu vou fazer? Morrer nesse jogo E não salvar Pra cortar os pulsos Pois é Peguei o Wink O Wink O First Aid Spray Que tava aqui O Resident Evil Você sempre Tem que salvar Pelo menos Do 0 ao 3 Eu digo isso Com a de Verônica Também Vamos voltar Vamos ver se tem Alguma coisa de bom Pra cá Isso Douglas Anda desequipado Anda sem a arma Vamos lá Primeiro eu vou usar Na outra porta Que eu não sei O que pode ter Ah Ué Tá de brincadeira Que eu vou ter Que enfrentar O Licker Primeiro Hum Lock Pode abrir Só quando a ventilação Estiver completa Ventilação Será que é isso Que eu tenho que usar lá Olha aqui O Moscano De novo Vamos lá Então Eu acho Que é isso Se não for isso Eu não sei não Quer mais algo aqui Tem Mano Eu tinha o código De identificação Eu não vi Alguém por favor Dá aquele help E anota pra mim O código Pra não ter que ficar Indo e voltando Pra ver o código Porque eu acho Que eu acho Que eu não vou ter Corrado Deixa eu abrir aqui Novamente Pra vocês verem Daí se digita Pra mim nos comentários Por favor NTC0394 NTC0394 Tchau 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 Boa! Ah, nem vou usar meu cartão. Muito obrigado pela help. Muito obrigado pela help. Tem mais uma aqui, tem mais uma ervinha aqui. Trancado. Silvercrest. Será isso? Ah, não. A chave normal. Aqui entra. Mais ammunition. Muito bom. Nossa, cara malvado velho. Tchau. 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 Tchau.